Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. Aleluia. 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 Vossa Palavra é uma luz para os meus passos Uma lâmpada luzente em meu caminho Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo Nem de guardar os vossos justos julgamentos Ó Senhor, estou cansado de sofrer Vossa Palavra me devolva a minha vida Que vos agrade a oferenda dos meus lábios Ensinai-me, ó Senhor, Vossa vontade Constantemente está em perigo a minha vida Mas não esqueço, ó Senhor, a Vossa lei Os pecadores contra mim armarão laços Eu, porém, não reneguei Vossos preceitos Vossa Palavra é minha herança para sempre Porque ela é que me alegra o coração Acostumei meu coração a obedecer-vos A obedecer-vos para sempre até o fim Demos glória a Deus, Pai, óle e potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Que sejam confundidos e humilhados Os que procuram acabar com a minha vida Que voltem para trás, envergonhados Os que se alegram com os males que eu padeço Que se retirem humilhados para longe Todos aqueles que me dizem é bem feito Mas se alegrem em vós e rejubilem Todos aqueles que procuram encontrar-vos E repitam todo dia, Deus é grande Os que buscam vosso auxílio e salvação Quanto a mim eu sou um pobre e infeliz Socorrei-me sem demora, ó meu Deus Sois meu Deus, libertador e meu auxílio Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes No momento que eu tiver determinado Vou julgar segundo as normas da justiça Mesmo que a terra habitada desmorone Fui eu mesmo que enfirmei suas colunas Ó orgulhosos, não sejais tão arrogantes Não levanteis Não levanteis vossa cabeça, ó insolentes Não levanteis a vossa fronte contra os céus Não faleis esses insultos contra Deus Porque não vem do oriente o julgamento Nem do ocidente, do deserto ou das montanhas Mas é Deus quem vai fazer o julgamento O Senhor exalta um e humilha outro Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça Com vinho de mistura e rebriante Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam Todos os ímpios sobre a terra Um dissolvendo Eu, porém, exultarei eternamente Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó A força dos iníquos quebrarei Mas a fronte do homem justo exaltarei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade Revesti o homem novo Criado à imagem de Deus Em verdadeira justiça e santidade Ó Senhor, fica aí conosco Aleluia Pois o dia já declina Aleluia Aleluia Ó Deus misericordioso Concedei Concedei que a vossa igreja reunida no Espírito Santo Se consagre ao vosso serviço Num só coração e numa só alma Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.